Se você não aprendeu, pode chegar Eu vou jogar a samba e você vai me acompanhar Eu vou jogar a samba e você vai me acompanhar Mulher doido, vai mulher do doido E mulher do doido vem do corpo, vem se balançar Mulher doido, vai mulher do doido Faz o mal de medo que a galera vai te acompanhar Mulher doido, vai mulher do doido E mulher do doido vem do corpo, vem se balançar Mulher doido, vai mulher do doido Faz o mal de medo que a galera vai te acompanhar E você canta, canta, pode se tornar Deixa seu corpo, deixa se balançar Balanque seu braço, toque para o ar Bata na palma, você vai gostar Mulher doido, vai mulher do doido Vai mulher do doido, vai mulher do doido